Corinthians e o Real Madrid eu odiei jogar para o Corinthians e pelo Real Madrid Corinthians porque eu não tinha tanta experiência e o técnico vivia me pondo na reserva e o Real Madrid porque não tava com craque já tava defasado né então eu peguei um Real Madrid muito defasado vamos lá o Routinho tá detonando aqui se quiser o Julio César o goleiro de colocar o Cacilhas goleiro do Real Viviano depois vem Romário Leiria Munoza espiricueta Sérgio Ramos Varane de Maria Lamela Oscar R Álvares e Agüero Agüero falou ainda tô falando besteira Cristiano Ronaldo hein que ridículo esse maluco quem é Agüero perto de Cristiano Ronaldo quantas champs o Agüero tem o calado é um poeta velho vamos lá bora então e o Agüero esse jogo é ruim o que eu sofri com o Agüero nesse jogo bom não eita Coutinho não solta a bola e não existe falta né contra o Real Madrid nossa mano que juiz mentiroso nossa quebraram o Coutinho velho o de Munhoz conheço Munhoz nossa Coutinho se soltasse a bola é que o verdadeiro do Coutinho é se soltasse Coutinho é muito família tentei tocar a bola não deu mentira pessoal tava procurando o gol pra chutar nossa tomou gol desde quem? do Alvarez parabéns esse Júlio César aí decadente mano eu sei que esse cara tá no gol ainda o Real Madrid agora está na frente do placar uma jogada individual na categoria Nicolás que besteira como essa zaga é ruim né mas o gol nossa que lixo é o Coutinho? foi o Coutinho vou zoar que eu ia falar esse é o Coutinho que eu conheço olha o gol que perdeu velho que jogada horripilante ainda não chegou uma bola boa pra mim tá alta alta clara entrei, manda pra área como eu disse não chegou uma bola boa ainda pode ser agora primeiro chute pra cima tirou zaga da Inter é muito ruim vou me ferrar com essa zaga vai ser dependente de mim do Coutinho do time da Inter porque a zaga é uma mãe toca aqui pra mim filho toca aqui pra mim logo antes que acabe o primeiro tempo vai nossa é surreal nossa quebrou hein cruzada vou cruzada ninguém na bola acabou o primeiro tempo primeiro tempo ripilante do da Inter vamo lá segundo tempo pra defesa eu tomei gol da goeira bora que pelo menos empatar acho que eu consigo eita eita Coutinho sendo Coutinho em time grande você some né filha da mãe pegou e defesa pênalti nossa juizão você tá de brincadeira ou era escanteio ou era pênalti tá aí o Rafael o Rafael o Rafael o Rafael o Rafael a maioria aí já saiu do Real Madrid faz tempo olha o Benzema a gente tá até hoje nossa tira até que enfim fez uma defesa Jules César ah vai te catar Felipe Coutinho que chute horripilante boa defesa mas o cara dá pra dizer que perdeu o gol com certeza devolveu a bola não ela aí joga hein que técnica do malandro espetou vixi tô muito atrás vou tentar chegar e o Jules César da boquinha ah toquei errado velho puta que saco não podia ter errado sai Jules César seu lixo tá merda tá merda ei Jules César bateu tomou velho que bosta mano que bosta eu tenho que tentar assumir a responsabilidade aqui né nossa nossa velho nossa velho nossa velho ninguém toca mano eu tô esperando a bola ali pra girar que golaço que golaço pega lá que golaço que golaço olha isso bateu daí é caixa golaço tô em cima do Real Madrid a diferença agora é só um gol ó zerrobei se o Jules César não fosse um esse carro bateu tomou olha aí que bela chance de contra-ataque ah que mentira que mentira que o cara tirou esse passe espetacular que eu dei meu espereu o time perfeito pra tocar faz o gol tá impedido esse idiota eu não acredito puta tava impedido esse idiota não acredito velho não prendia mais a bola puta eu não acredito que o cara tava impedido mano por que que o Snyder não jogou hoje nossa Jules César você é muito bom de alface velho ô goleirinho ruim goleiro de 7x1 né se for o que volta a bola velho nossa mano isso é uma merda mesmo nem com o direito ao meu golaço ganharam maluco estreia horrível da Inter mano esse goleiro e essa defesa é uma mãe bom é bom o Nordirland aí vai ser o saco de pancadas Gênua agora vamos lá então o jogo dificílimo contra o Real Madrid a defesa do PSG era ruim mas da Inter bate record parece que eu vou vamos ver quem vai jogar do PSG do PSG do PSG do PSG